Da Copa Verde das Árvores Bem bicho folharal Bem bicho folharal As Copas Verdes da Floresta Se culpam para receber A Senhora da Vida da Amazônia Aí está a mais expressiva e encantadora Rainha do Folclore do Festival de Parintins Ela que incorpora a nossa cultura Para encantar o mundo Vem reinar na tua arena Ela vem para a sua evolução Ela vem para a sua evolução Vem rainha, vem! Galera, galera, galera Chamando, chamando a Cléice Assim ó Vem rainha, vem! Vem rainha, vem! Vem rainha, vem! Vem rainha, vem! Vem rainha! Rainha do Folclore Do bom e caprichoso Vai pisar neste solo sagrado Para a sua evolução Vem rainha, vem! A rainha do Palmares A rainha do Palmares Galera, mais forte Vem! Para receber Vem! A rainha do povo azulado Vem rainha do povo azulado Rainha do Folclore Faze Simas Inumentária do artista Macon Cardoso Ela traz na dança a cultura popular nossa herança As lendas e os livros, crentes e do povo, ancestralidade Rainha da cultura, a sabedoria é a eu a que cura Revertida com amor e ternura O teu negado é bojada em cada coragem Sua coragem escorre no teu corpo até a ponta magnífica do teu cabelo Tenta guiar Amazônia, a sua corte te chama Todos os povos, muitos olhos, gente vê Elementários inspirados em você O teu povo te chama Nossa rainha dança, meu amor e ternura Traz a magia no toque do meu tambor Na poesia e o imaginário de amor Traz a magia no toque do meu tambor A nossa rainha vai tocar, a nossa rainha vai tocar Ela é ousada, e a rainha está bem na frente do teu boi Ela é diferenciada, e a rainha está bem na frente do teu boi A rainha do folclore, item oito Utilizando todo o seu espaço cênico e sua coreografia E a rainha da dança, a cultura popular, nossa herança As lendas, os livros, lentes e do povo, ancestralidade Ela é a que contou A rainha da cultura, sabedoria é a eva de cura Devertida com amor e ternura A rainha da poxa tem cada cor de suor Que escorre no teu corpo até a ponta magnífica do teu cabelo Ventania Amazônia, a tua cor de te chamar Todos os povos, muitos anos vem te ver Elementários inspirados em você O teu povo te chama Nossa rainha dança, o teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança, o teu folclore encanta Na poesia e o imaginário de amor Nossa rainha dança, o teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança, o teu folclore encanta Na poesia e o imaginário de amor Galera! Galera! Bela! Deus aqui impera, a falange é na lidera Que a rainha sa vem na frente do teu boi Bela! Deus aqui impera, a falange é na lidera Que a rainha sa vem na frente do teu boi Rainha do folclore, em 78 A rainha mais expressiva do festival Ela traz na dança, a cultura popular nossa herança As lendas, os mitos, crentes e do povo Ancestralidade Rainha da cultura, a sabedoria é a eva que pura Revertida com amor e ternura O teu legado é forjado em cada gota de suor Que escorre no teu corpo até a ponta magnífica do teu cabelo Ventania Amazônia, a tua morte te chamar Todos os corpos, muitos olhos que te veem Elencares, estrelados e doces O teu povo te chamar A rainha dança, o teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança, o teu folclore encanta Na poesia e o imaginário de amor Nossa rainha dança, o teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança, o teu folclore encanta A galera vai cantar, a galera vai cantar pra rainha Cantei! Ela, Deus aqui impera Carra e raça, vem na frente do teu boi Vem lá! Rainha do meu boi Rainha do folclore do boi caprichoso E tem oito Indumentária do artista Magói Cardoso O espetáculo! O grito da galera para a nossa rainha! Três e simas! A gente acabou de acompanhar então a evolução da Cleise Simas Rainha do folclore do boi bombar caprichoso Como a mãe da mata Nos comentários, socorro Carvalho Ela vem como mãe da mata porque ela é a rainha de todos os entes Ela é a rainha da cultura Ela é a força das nossas expressões populares, culturais E a Cleise, ela é a mais apropriada para representar isso Porque ela é filha do Palmares Ela foi criada no bairro Palmares Ali onde é o berço do caprichoso Então ela vem trazendo não só essa força da mata Mas a força do caprichoso Belíssima indumentária também do artista Magói Cardoso Parintins 2024 na Crítica